Hello! Bom dia, você é Fábio aqui, canal do Lado de Cá, e hoje eu vou contar um caos da minha vida. Hoje eu vou contar pra você sobre a primeira vez que eu peguei um trem, como eu me perdi, andei mais em que procissão de Nossa Senhora da Aparecida, e como eu descobri que a palavra shopping que a gente usa no Brasil, aqui, não tem o mesmo significado. Quando eu ainda era moleque, recém-chegado aqui, eu trabalhava em construção, e um dia, acho que uma sexta-feira, eu fui dispensado mais cedo do trabalho. E eu, muito dos bambambam, ao invés de esperar minha carona, eu resolvi pegar o trem e ir embora sozinho. Aqui em Nova York, trem e metrô são duas coisas meio que diferentes. O trem é mais caro, anda por cima da terra, e tem aí uns assentos mais confortáveis. Enquanto o metrô é o oposto, cheira mijo e é cheio de rato, do lado de fora, não todos. Pois bem, nesse dia eu tava trabalhando numa cidade que é 15 minutos da cidade onde eu morava, só que eu não sabia chegar de trem de uma cidade na outra. Ai, que burro, dá zero pra ele. Então o que eu fiz? Eu peguei o trem pra ir pra situação central de Manhattan, porque de lá eu sabia chegar em casa. Só que tinha dois detalhes, lá o preço do trem era o dobro, e era 40 minutos na direção oposta da onde eu morava. As linhas de trem aqui em Longar, onde eu moro, cada uma tem uma cor diferente, uns nomes meio indígenas, dependendo da onde é a parada final dela. Tipo, Port Washington, Oyster Bay, Hampstead, Greenport, Hicksville, Long Beach, Park Rock with Babylon, Montauk... Então dá pra ver a confusão aí, né? Então tá, eu peguei o trem e fui pra Manhattan. E de lá eu peguei um outro trem pra voltar pra minha cidade. Meio achando todo todo, umas três horas depois eu tava chegando na estação da cidade onde eu moro. Mas eu peguei o trem sozinho, então eu tô no lucro. Mas essa foi a parte fácil de tudo, porque quando eu cheguei na estação, desci do trem, eu ainda tinha que chegar em casa, mas eu não fazia ideia em que direção andar. Eu não sabia o meu endereço de cor e também não sabia pegar táxi. Então eu decidi ir a pé pra casa, mas quando a gente é recém-chegado do Brasil aqui, as ruas não fazem muito sentido pra gente. Parece tudo a mesma coisa. Eu olhava pra esquerda, olhava pra direita e nada. Foi quando eu tive a ideia mirabolante de usar um ponto de referência. Eu lembrei que perto de casa tinha um shopping. E eu pensei comigo, pô, shopping é bem famoso, né? Se for igual no Brasil, todo mundo sabe onde fica um shopping aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar qualquer rua e quando eu encontrar uma pessoa, um comércio, eu vou entrar e perguntar onde fica o shopping e eu chego em casa. Parece uma ideia do caralho, né? Mas não. Quando eu encontrei um comércio e entrei pra perguntar onde ficava o shopping, usando literalmente a palavra shopping, o cara olhou pra mim como se eu tivesse cinco cabeças. Ele começou a falar uns negócios que eu não entendia direito. Então eu fiquei com vergonha, peguei minhas coisinhas, saí e deixei o cara falando sozinho. Eu só queria saber onde ficava o shopping. Daí eu achei um outro comércio e entrei pra fazer a mesma pergunta. Onde fica o shopping? E foi a mesma merda. E toda vez que eu perguntava onde ficava o shopping, o pessoal começava a falar um monte de coisa, não apontava em direção nenhuma e só me deixava mais confuso. Nesse dia eu entrei nos três comércios só pra perguntar onde ficava o shopping e saí com a mão na frente e entrei atrás. Cara, eu já tava pensando em desistir. Eu acho que é assim que muita gente vira morador de rua, porque eles não conseguem voltar embora pra casa. Daí, do nada, surgiu uma segunda ideia mirabolante. Dentro do shopping tinha uma loja bem conhecida chamada Macy's. Então eu fui e perguntei pra um outro cara onde ficava a Macy's. E foi aí que ele entendeu onde eu queria ir e apontou pra uma direção. Cara, eu te juro, eu fiquei tão feliz que parecia que eu tinha encontrado o túmulo secreto de Tutankamon. Tutankamon? Tutankamon. Tutankamon. Tudo bem que ele apontou na direção oposta da onde eu tava indo por uma hora e meia, mas pelo menos eu ia chegar em casa. Eu, muito educado, agradeci com o inglês quebrado e fui embora. Cara, eu andei. Eu andei, andei, andei demais. Andei, andei, andei até encontrar... E umas duas horas depois foi quando eu cheguei em casa. Moral da história, nunca dispense uma carona. Moral da história número dois, a palavra shopping não é a mesma coisa que a palavra mall. Shopping aqui se chama mall, ou shopping mall, mas não shopping. E moral da história número três, se inscreva no meu canal pra que você não fique perdido igual a mim e acabe virando aí um morador de rua por não saber falar inglês. Muito obrigado por assistir e mais uma vez se inscreva no canal, compartilha esse vídeo, pede pro vovô, vovó, cachorro, cachorro, papagaio se inscrever no canal. Só assim todo mundo vai saber o que tá acontecendo comigo aqui nos Estados Unidos. Obrigado pela força, galera, e até mais. Fui!